Vem aqui um pouco, vem cá, que eu quero bater um papo com você, viu, Dimas? Pode pegar o microfone, você não vai querer falar no meu microfone, não, não vou emprestar, não, viu? Só, só. Aê, testou? Tá bom o microfone, Mário? Ah, tá bonzinho, né? Maracana, tá bom pra hoje. Dimas Mandioquete! Ô, Simone, eu vou fazer o seguinte, antes de bater um papo, primeiro seja bem-vindo, viu, Dimas? Bom estar recebendo você. Cadê seus dançarinos? É bom estar aqui outra vez, aqui, ó. Eles vão dançar agora ou só na outra música? Já quer dançar agora, né? Já quer dançar nessa? Esse aqui tá babando pra dançar com a Mari. Ei, meu Deus do céu. Esse outro com... Ô, meu filho, você chega devagar que nem assim não, já vai chegando e querendo arrumar casamento não, viu? Você também, viu, menino? Vai devagarinho, rapaz, nem assim não. Vem conhecer a família primeiro, conhe... É, rapaz. Dimas Mandioquete! Maracana! Maracana! Saindo de Sofão, pegando a rolovia e torcendo. Maracana! 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 Saindo de São Paulo, pegando a rodovia e o torcena Manda você de mim embora, e vendo uma pedra de Guararema Encontrei uma morena, ela não morreu em confé Encontrar minha Gisele no pedra de São José Mas será se ela me quer, será se ela me quer Encontrar minha Gisele no pedra de São José Encontrar minha Gisele no pedra de São José Encontrar minha Gisele no pedra de São José Mas será se ela me quer, será se ela me quer Certeza que ela me quer, meu amigo Dino Vamos lá, Dino, 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 Dino Encontrar minha Gisele no pedra de São José Encontrar minha Gisele no pedra de São José Dino, 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 Dino Eu sei que esse microfone aqui também é bom Mas esse aí é de primeira linha também Essa música eu gravei ela porque eu ofereci ainda a todas as pessoas Eu ia trabalhar em São Judas Tadeu, como eu falei pra você Conheci uma moça chamada Gisele Aí eu falei, eu tava indo pra Maceió Há dois anos atrás, eu falei pra ela, vou fazer uma música pra você Aí eu voltei pra Maceió, fiquei lá, descansei a cabeça Fiz a música lá quando eu voltei, gravei e mandei pra ela Mas você é lá de Alagoas, não? Sou de Maceió É, e chegou em São Paulo há quanto tempo, Dino? Eu cheguei em São Paulo, eu tinha 13 anos de idade Já chegou trabalhando com a mandioca mesmo? Não, eu trabalhei, eu tive uma empresa na Cleaning Era uma limpadora de vidro que descia prédio Aí eu trabalhei durante uns sete anos, descendo o prédio, balancinho Ficava pendurado no balancinho lá, né? Isso, balancinho, é Muito bem Aí depois disso É balancinho, né? Aí eu comecei na feira, é balancinho É balancinho porque quando bate o vento ele fica pra lá É, até não sei se você ficou sabendo de uma história que aconteceu aqui na Dacom Naquela torre da Dacom Que a corda estourou em cima e o colega caiu do décimo Sei que quando anda que chegou embaixo, patifado O bacinho Não, 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 eu não pesquiso notícia ruim não, viu, Dino? Eu gosto coisa boa, coisa tranquila É por isso que eu fico lá todas as tardes assistindo No programa do Jacaré No programa do Jacaré, que é coisa boa Eu venho gravar aqui de segunda-feira Aí quando dá quatro horas da tarde eu corro lá pra minha cama Porque a televisão tá lá de frente, né? Que na sala é só o moleque que manda Porque você sabe quem manda em casa é a criançada, né? Então, e aí eu fico acompanhando Coisa boa, notícia ruim não Eu assisto você direto E se eu liguei pra Sandra Eu tava assistindo o programa de você Falei, Sandra, tô ligando Eu tinha perdido o contato que roubaram o meu celular E tava sem telefone Aí eu passo em cima lá Só que faltou no nove, gente Na frente do telefone, tá? Olha, por falar nisso Você me lembrou aqui o seguinte O meu amigo Cláudio Ele outro dia me encontrou e falou Gimenez, eu consegui pegar você lá em Brasília Um dia desse Rapaz, você me respeita, viu? Você me respeita que eu sou um cara casado Sou pai de família Mas não é que ele pegou você É que ele ouviu você na emissora É, ele viu lá o programa Ele falou que ele pegou Mas você toma cuidado Bom, gente Eu consegui dizer, Mendo Primeiro lugar Eu queria mandar um abraço pro pessoal Manda ver, vai lá Terceira idade que eu frequento lá Ele também frequenta Terceira idade da Sociedade Rio Branco E abaixo da Sociedade Rio Branco Vou mandar um alô Pra um amigo meu que eu falei Que o nome dele Ele canta no... No... Como é que ele não, lá embaixo? Hã? No Recanto Nordestino do Forró Ele canta lá O nome dele se chama Paulinho Nossa, esse cara canta muito E eu tô lutando pra trazer ele aqui E ele falou que qualquer dia tá vindo comigo aqui Maravilha Eu queria deixar um abraço pro pessoal E você mandar seu abraço pra eles também Maravilha, Dimas E como é que faz pra contratar você? Quem quer levar o Dimas Mandioquete pra fazer um show? Só ligar 977-21-8939 Tem outro telefone aí Que depois eu abri na praça Que não tá na minha mente Maravilha Dimas Mandioquete Vamos lá Boa tarde aí pra todo mundo Tem que ser rápido, hein, meu filho? Tem que ser rápido, hein? Boa tarde pra todo mundo E o outro celular é 959-05-70-71 Isso, esse é o porta-voz do Dimas Mandioquete Gente, o Dimas vai cantar mais um Obrigado pelo carinho Eu agradeço muito, viu? Um beijo no seu coração E nós nos vemos através das toncas da televisão Pra encerrar o programa do Jacaré Dimas Mandioquete Tchau, Brasil! Sucesso! Tchau, Brasil! 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 Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com o outro pensando em ti Saiba que eu te quero, morro de saudade Sem você aqui, morro de saudade Sem você aqui Falo o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim, nada lutou Falo o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nó dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com o outro pensando em ti Saiba que eu te quero, morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Sim, sempre! Programa do... E aí